Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, onde estarei te respondendo algumas perguntas que as pessoas mais fazem no dia a dia. A primeira é, como comprar seguidores no Instagram? Sabemos que o Instagram é uma plataforma que é usada por milhares de brasileiros, tanto no Brasil quanto também em outros países. E dessa forma as pessoas querem ter seguidores, as pessoas querem, pois ter seguidores é ter marca, é ter um autoestima na vida. Bem, olha só, para comprar seguidores é necessário você entrar em alguns sites que vendem os verdadeiros seguidores, entre aspas, fantasmas, que você vai pagar para que assim você possa ter esses seguidores. Mas bem, olha só, é bom você pesquisar sites, certo, que seja favorável e seja, certo, de boa qualidade, para que assim você não possa levar nenhum golpe, ok? Pois existem muitos sites que acabam te dando um golpe. E, bem, a segunda pergunta é, vale a pena comprar seguidores? Mas, gente, veja só, se você quer ter um Instagram que realmente bombe, eu já vou te dizendo aqui, não vale a pena comprar seguidores, certo? Porque, quando você postar algo lá no teu Instagram, e aí? Passa dois dias, passa três dias, quatro dias, uma semana, um mês, às vezes vai ter quinze, vinte curtidas, ou três comentários, e aí? Aí tu comprou, muitas vezes, cinco mil, três mil seguidores, mas na tua publicação só tem lá três curtidas, muitas vezes, cinco curtidas, dez curtidas, vinte curtidas, e alguns comentários. Então, não vale a pena comprar seguidores, gente. Então, vai ralando que tu vai conseguir, e vai dar certo, os seguidores que realmente se interessam pelo seu conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, o teu comentário e compartilha.